Música Espera um pouquinho para começar, porque ela está balançando. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre a minha mochila. E eu quero compartilhar com vocês, eu tenho recebido algumas dúvidas de algumas meninas sobre o que eu carrego, como está sendo viajar com pouca coisa. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar tudo que eu tenho dentro da mochila, o que é legal, o que não é legal, o que ficou por trás, o que veio pelo caminho. E eu espero que consiga ajudar quem está se preparando para pegar a estrada ou quem já está na estrada, mas está meio perdido. E é isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, vou falar de cada coisa. E o primeiro item é a escolha da mochila. Acabei optando por esse modelo da Quechua, uma Ford Plus 50 litros. Eu comprei na Decathlon antes de viajar. E tem sido bem legal o tamanho dela para mim. É excelente, não é pequena, não é muito grande, está adequada conforme o peso que eu consigo carregar. E o preço também ajudou. Eu não lembro quanto foi na época, mas eu creio que foi algo em torno de 400 reais? Mais ou menos. É bem caro. Não é muito caro, não é tão barato assim, tem acho que modelos mais em conta, mas tem sido uma boa opção. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, faz oito meses que eu e o Rafa a gente está viajando um ano sabático e esse é o Rafa. E com base nas dúvidas que a gente tem recebido no Instagram ou algumas outras pessoas que tínhamos procurado, eu resolvi abrir esse movimento aqui para falar das minhas escolhas. É claro que isso é só uma base, né? Cada um sabe o que gosta, o que consegue carregar, então não é um padrão. Cada um vai achar o seu jeito de viajar da melhor forma. Então, beleza. A mochila principal é essa aqui, onde eu carrego as roupas e algumas coisas que não são tão importantes, porque tudo que é de valor para mim está na mochila de ataque, que é essa menor aqui, também é da Keisha, essa aqui tem 20 litros. É uma mochila relativamente de custo-benefício ok, porque ela tem, apesar de ser uma mochila de ataque, ela tem preparo para fazer trilha, ela é respirável, tem toda uma adaptação, então ela tem um valor agregado um pouquinho maior. Confesso para vocês que não estou 100% satisfeita com ela, porque eu acho ela muito compacta e às vezes você tem que perder um pouco de tempo distribuindo as coisas dentro da mochila para conseguir ajeitar tudo ali. Se eu fosse escolher hoje, eu escolheria uma mochila mais simples, que não tivesse esses preparos todos para trilha e tal, porque a gente acabou usando bem pouco para isso e eu acho que eu pegaria um modelo da Keisha de 20 litros, mas que não tenha toda essa parafernália atrás de peso, que não tenha essa alça aqui, porque sinceramente eu quase não uso ela e essa é a minha experiência com ela. É muito boa, muito resistente, mas para carregar as duas juntas às vezes fica um pouquinho atrapalhada. Então, gente, agora eu vou dar um overview de tudo que eu tenho dentro da minha mochila. Vamos lá, tem calcinhas, meias, calças, uma bota, um tênis mais leve que é o All Star, uma havaiana, duas sacolas retornáveis, uma capa de chuva da mochila, aqui eu tenho uma jaqueta de verão, um colete, uma jaqueta de frio e uma jaqueta impermeável, uma toalha de banho, uma toalha de rosto, daquelas que seca rápido, uma garrafinha de água, um varalzinho, aqui eu tenho algumas coisas de inverno e verão, camisetas, objetos pessoais, depois eu vou falar com mais detalhe, um caderninho, coisas de cabelo, cabos, fios, um carregador portátil, adaptador universal, lanterna de cabeça, lá eu tenho a minha necessária do aparelho auditivo, que eu uso o aparelho, passaporte, documentos, uma pochete, computador, um óculos de sol, um óculos de grau, celular, câmera fotográfica, uma GoPro, kit de remédio, uma capa de chuva e a minha necessaire de higiene pessoal. E agora eu vou mostrar item a item das coisas que eu carrego, para tentar esclarecer alguns detalhes e ao todo eu tenho mais ou menos 8 ou 9 quilos de tudo que está aqui em cima. É um peso distribuído entre essa e essa mochila e são suficientes, são confortáveis para uma caminhada. Já consigo caminhar mais ou menos 2 ou 3 quilômetros carregando as duas mochilas. Quando a gente está em deslocamento de rodoviária até chegar no hostel, no Airbnb, a gente costuma ir andando e tem sido ok carregar tudo isso. Mas cada um vai ter que fazer o teste com as suas coisas, as suas condições físicas e ver o que se enquadra melhor ou não. E aí conforme for vai tirando, geralmente tirando alguma coisa. Primeiramente, então vamos falar sobre meias. Eu tenho aqui duas meias que são para trekking, que são aquelas meias de Landmerino, Dica da Camila, uma amiga nossa do canal Roca no Mundo. Estava suando muito no pé, minha bota estava ficando úmida, então ela disse, Ana, olha, é uma boa ideia e eu comprei e realmente foi muito bom. Então essas duas meias eu comprei no caminho e acabei adicionando na minha mochila. Então eu tenho duas dessas, tenho mais uns três, seis, sete, oito pares aqui e eu tenho uma meia de compressão também que eu uso quando tenho trecho aéreo, porque é recomendação médica, nem todo mundo precisa disso. Mas só uso quando tem trecho aéreo ou alguma caminhada muito, muito específica. Tenho sete, oito calcinhas, tá ok. Eu acabo nem usando todas, porque às vezes eu lavo e estendo nos dias, porque a gente está no Airbnb, então tem sido suficiente. Meia eu tenho um pouco mais, porque a gente anda muito e o meu pé suava muito, então acabo tendo um pouco mais por garantia. Tenho dois tops, que é o que eu mais tenho usado. Até trouxe um sutiã que está aposentado, eu não joguei ele fora ainda, porque não está me atrapalhando. E tenho esses outros tops aqui que são mais confortáveis, assim, para aqueles tecidos de meia, sabe? Tenho ajudado bastante. E gosto de todos, tenho usado, não está sobrando, então está em uma quantidade legal. São cinco, para se dizer assim. Calças. Tenho duas calças de tecido maleável, que é esse tecido de aventura aqui para a Tekken. Uma delas, inclusive, vira a bermuda, que é essa daqui, ajuda bastante. Ela seca rápido, então dá para lavar no banheiro, no hostel, no Airbnb, estender, que no outro dia está sempre seca. Não suja, é fácil de guardar. Também são da Tekken, as duas calças, eu acho que foi 160 reais cada uma. Uma eu comprei no Brasil, a outra eu comprei no México, porque estava com dificuldade de lavar e secar e tal, acabei comprando mais uma que facilitou bastante o uso e são as minhas preferidas. Tenho também uma leg, que eu trouxe também no Brasil. Eu quase não uso, só uso quando as outras duas ou estão muito sujas, ou eu não tenho, não estão secas, ou alguma coisa assim. Então eu uso bem pouco, porque ela aperta um pouco, é uma calça mais justa, e eu gosto mais de roupa mais confortável. Então as outras duas calças da Tekken me atendem melhor. Como nós passamos pelo Canadá e pelos Estados Unidos, me preparei um pouco mais para o frio. Acabei comprando essa calça no Brasil ainda, para trazer para a viagem. Usei ela bastante nos Estados Unidos, porque quando estivemos lá, estava entrando no outono, no inverno, e ela é uma calça mais especial, para temperaturas mais frias, ela tem um revestimento interno. E agora a gente está no México, não foi necessário ainda, mas ela ainda está por aqui, porque ainda temos planos de subir vulcão, essas coisas, então a temperatura fica um pouco mais baixa e eu posso vir a precisar dela. Então é uma calça, é uma só, então na época de frio eu usei ela direto, direto mesmo, assim tipo 10 dias, 15 dias sem lavar, quando não tinha como, e secando na secadora, quando era necessário, não encolheu, também é da Decathlon, eu não lembro qual foi o valor, valor, mas acho que foi em torno de 160, 180 reais. E trouxe também minhas duas calças, tipo de ficar em casa, assim, sabe, que eu uso para dormir, para andar para lá e para cá, e é aquelas calças de tecido mais molinho, ó. Minhas preferidas. Se eu pudesse andava só com elas o tempo todo. Mas é uma calça que não dá para ir fazer uma trilha, assim, porque ela é muito fininha, então às vezes é frio e tal, então eu uso mais para ficar em casa e essas coisas. Trouxe também uma bermuda, que eu estou usando, né, uma bermuda do tecido da Leg, uma só, porque a outra bermuda que eu tenho é da calça, então eu quase não uso também, prefiro aquela calça bem fresquinha, então eu acabo usando ela para quase tudo. Mas tem servido bem, tem, são duas, três, são seis, está de bom tamanho, até poderia ter deixado uma dessas daqui, dava para viver sem ela, e a Leg também dava para viver sem ela. Acho que duas calças daquele tecido e a de inverno, se você for para um destino, eu acho que estaria de bom tamanho. E na parte das camisetas, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis camisetas de algodão, sete com essa que estou usando, uma de tecido dry fit, que eu acabei comprando aqui no México, e uma de tecido dry fit de manga longa, que eu já trouxe do Brasil, que era para usar no inverno, lá no Canadá. Minha experiência, eu teria optado, se eu soubesse antes, eu teria optado por trazer só dessa daqui, porque dá de lavar no chuveiro, ela seca super rápido, mas como eu fiquei com um pouco de receio, porque eu não gosto muito desse tecido, eu acabei trazendo as camisetas de algodão, mas hoje, se eu fosse começar uma viagem de novo, eu teria trazido só dessa daqui, porque ela é super compacta, e ela seca muito rápido. Eu comprei essa no México, deve ter custado em torno de vinte, vinte e cinco reais, se eu não estou enganada. Uma outra coisa legal também, eu trouxe um colete, eu quase não uso, usei bem pouco, um pouco, mas eu achei que no inverno poderia ser necessário, usei ele mais nos dias frios por baixo do casaco, e o que é legal também é uma forma de organizar a mochila com esses elásticos. Antes de viajar, nós fomos em uma costureira e pedimos para fazer essas argolinhas aqui de elástico, e ajuda bastante na organização da mochila, porque prende a roupa, então é uma dica bem legal para você se preparar para organizar a sua mochila antes de viajar. Então tem um colete que eu quase não usei, mas ainda está aqui, porque ele pode ser útil, um casaco de verão, que é um casaquinho mais simples, mais fininho, eu ando sempre com ele, vocês podem ver nos outros vídeos, nas outras fotos, e eu estou direto com ele, porque ele não é muito quente, ele protege do sol, protege do vento também, e é uma boa opção, porque ele é bem compacto. Eu adoro ele, não teria, eu não lembro onde eu comprei, mas esse aqui não é da Decathlon não, mas na Decathlon também tem esses casacos fininhos, e é uma super dica, porque faz bastante uso, você usa todo dia, não está legal amarrar na cintura, ou coloca na mochila, ele fica bem compacto. Tenho também um casaco de frio, desse que vira, fica compacto, ele tem aguentado bem os dias de inverno que a gente pegou, eu acabei usando uma segunda pele, que está aqui, aqui, trouxe uma segunda pele, daquela bem quentinha, que faz bastante diferença, a segunda pele, essa outra de tecido dry fit aqui do Decathlon, também acabei usando ela também, o colete, o casaco, e esse casaco aqui, nos dias que a gente pegou muito frio, eu acabei usando quase tudo, e esse casaco aqui é ótimo, porque ele fica compacto, ele não é pesado, é um casaco super leve, e ele esquenta pra caramba. Ó, se você tiver uma segunda pele, e esse casaco, já está bem aquecido no inverno, se tiver muito mais frio, pode colocar um fleece, que é aquele tecido mais fofinho. Eu não, acabei não trazendo, porque achei que o volume ia ser, ia ser desnecessário, e ele não fez muita falta, porque eu tinha outras opções, mas se você vai viajar com uma mala muito pequena, é bom pensar em levar também. E esse outro aqui, é um casaco corta-vento e impermeável, ele é até um tecido que parece de plástico, assim, Tem o agarrador aqui na mão, então ele protege bastante da chuva, pra fazer trilha, peguinha, essas coisas, já acabei trazendo ele. Usei bem pouco também, ainda, porque o nosso destino aventura começa agora, Daqui do México pra baixo, a gente vai acabar usando mais, é, esse tipo de vestimento aqui. Mas é muito legal. Outra opção legal também, são as toalhas, em dry fit. É um tecido especial pra viagem, porque ele é bem compacto, seca rápido, eu tenho uma de rosto, e uma de banho. O tamanho dela é bem bom. E, no começo, demorei um pouco pra acostumar. Então, se você tá pensando em viajar, já compra e comece a usar em casa, pra ir acostumando com o tecido, porque ela é um pouco diferente da toalha que a gente usa pra tomar banho em casa. Hoje, eu já tô acostumada, e já quase gosto mais dessa do que da outra, porque ela seca super fácil, e depois você chacoalha ela duas, três vezes, deixa um pouquinho, assim, no tempo, e em 10, 15 minutos, ela já tá seca, pronta pra guardar na mochila de novo. Então, pra viagem, é sensacional. Outra coisa importante também, uma garrafinha térmica, muito, muito, muito útil. A gente tem viajado bastante, e em muitos lugares, tem água disponível, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos. Você não precisa comprar água, você pode tomar a água que tem na rua. e quando você tem uma garrafinha térmica, além de você ajudar o meio ambiente, de não ter que estar toda hora comprando garrafa descartável, você consegue manter a água gelada, na temperatura bem boa, e tá sempre com você que tá bem hidratado. Isso é bem importante pra uma viagem assim. Tomar água. Outro item que a gente descobriu viajando, que também foi muito útil, é um varal. Ele parece besteira, mas às vezes, como a gente lava alguma coisa no caminho, na estrada, tem um lugar que a gente fica que não tem onde pendurar. Então, uma cordinha dessa, ela resolve bastante situações. Você amarra aqui, amarra ali numa janela, e pronto, já consegue pendurar uma camiseta, uma cueca, calcinha, e pra estar seco no outro dia. Porque às vezes, não tem cabide onde você tá, não tem onde pendurar, e isso aqui já quebrou um galhão pra gente. Eu tenho algumas coisas aqui que são atemporais, que eu trouxe, algumas eu ainda não usei, outras eu acabei comprando no caminho, vou mostrar pra vocês agora. A segunda pele já tinha falado. eu trouxe uma camiseta de proteção solar, né, em biquíni, pros destinos que envolvem água, né, rio, essas coisas. Acabei não usando ainda, imagino que vou usar agora, aqui nos cenotes, aqui do México, tô ansiosa por esse momento, então, tá aguardando. Tem algumas, segunda peles aqui, que eu trouxe pro inverno também, acabei não usando. um boné, uma viseira, na verdade, que eu comprei no Dolarama, lá no Canadá, pra gente assistir a uma corrida que teve, que o sol era muito forte, muito quente, acabei, acho que, pagando, sei lá, nove, dez reais, não lembro, e tá aqui. Não consegui jogar fora, não consegui dar pra alguém, tá aqui ainda de recordação. E quando viajamos pelos Estados Unidos, tava muito frio, muito frio mesmo, pegamos o começo do inverno, então, acabei comprando um par de luvas, e uma touca revestida, e foi, foi providencial pro momento, mas, agora tá aqui, não teve mais uso, não sei se tiver, se a gente vai acabar, tendo temperaturas frias de novo, que seja necessário, mas, como não tá atrapalhando, vai ficar mais um tempo por aqui. Se no caminho, eu achar alguém que precise, aí, a gente repassa. E eu trouxe também do Brasil, trouxe uma canga, que, é sempre bom ter, porque, às vezes, a gente nunca sabe, se vai ter que deitar no meio do caminho, em algum lugar, no aeroporto, na rodoviária, né, a gente acabou usando no México, em um quarto que a gente ficou, pra poder comer, colocava no chão, e aí, fazia um café ali, meio acampado, porque não tinha onde, pra não comer em cima da cama, então, fazia as coisas no chão, e, tá aqui ainda, vai, pode ser útil pra, pra mais alguma coisa. Deixa aqui, o que mais? Ah, temos lembranças afetivas, também, é, como a gente, tá viajando, há oito meses, não tem como, comprar souvenir, e lembranças, de onde a gente vai, nós, na nossa festinha, de despedida, antes da viagem, ganhamos, essa bandeira, do nosso amigo Augusto, e, tem sido, a nossa bandeira, de lembranças, cada pessoa especial, que passa o nosso caminho, deixa uma mensagem, nela, então, esse é um souvenir especial, que a gente, tá levando, é, por cada lugar, que a gente passa, já tá cheia de mensagens, aqui, e a gente espera, decorar a nossa sala, com esse, com esse souvenir especial, é, temos também, é, uma dica, legal, né, que, nós, temos feito, muitas hospedagens, em Couchsurfing, é, que é, quando você se cadastra, e fica na casa da pessoa, é uma plataforma, de ajuda de viajantes, de hospedagem, e, como não podemos, trazer também, coisas do Brasil, e, presentes, enfim, é, nós, trouxemos, de viagem, essas fitinhas, que são, de uma cidade, lá perto, da nossa cidade, que se chama, Nova Trento, onde tem um santuário, e, tem essas fitinhas, de lembrança, então, a cada viajante especial, a cada casa, que a gente passa, a gente deixa, como um regalo, como uma lembrancinha, uma fitinha dessa, e, tem ajudado muito, a quebrar o gelo, em algumas situações, né, inúmeras situações, de viagem, às vezes, você, você precisa, fazer, dar um agrado, para a pessoa, e isso aqui, tem ajudado bastante, a gente, é um, uma garantia, de sorriso, na certa. Temos aqui, também, algumas lembranças, que nós ganhamos, fizemos um voluntariado, lá, no centro de meditação, é, em Cragsmore, Nova York, e é um templo budista, então, acabamos, é, recebendo, um manto, budista, e, trazemos, como, forma de proteção, né, foi um presente, que a gente ganhou, então, isso está nos acompanhando, e, umas bandeirinhas, também, de, as bandeirinhas, do vento, lá do Nepal, de uma amiga nossa, que conhecemos, e nos hospedou, lá em Nova York, então, ela nos deu de lembrança, então, a gente leva, é, essa lembrança aqui, para lembrar dela depois, lá no Brasil, eu, tenho também, é, um caderninho, de viagem, que eu anoto algumas coisas, e, não é um item necessário, né, porque eu gosto disso, mas, ele está, está trazendo mais algumas recordações, e, depois, eu vou falar para vocês, sobre os eletrônicos, gente, esqueci de falar, da coisa mais importante, de tudo, a bota, o calçado, é, a gente acabou escolhendo, é, uma bota, devido, longos trechos, de caminhada, o suporte, de todo o peso, que a gente ia ter que carregar, tá, os nossos pés, precisam estar confortáveis, e bem cuidados, é, nós optamos, por uma, é, bota da Snake, é uma marca brasileira, a gente não é patrocinado, mas, fica a dica, né, tipo, o tamanho é esse, precisar, né, Snake, é, porque realmente é bom, tem funcionado, é, eu tenho usado essa bota aqui, todos os dias, durante oito meses, ela não tem chulé, não tem, é, é uma bota, Tec Micro, é, Dry System, ela é impermeável, ó, pode ver que ela não tem, não tem aquela divisória, ó, ela é inteira, já testamos muito, já pegamos muita chuva, e o pé continuou seco, é, tem um ótimo custo-benefício, se não me engano, na época, nós pagamos 400 reais por ela, eu tenho uma, o Rafa também tem uma igual, do mesmo modelo, e tem sido muito bom, muito, muito bom mesmo, ah, por que que escolheu bota? Justamente, pela segurança do pé, uma bota, ela te dá um pouco mais de segurança, quando vai caminhar, você faz uma trilha, e a gente tem andado muito, teve, teve trechos, assim, de, de, lugares que a gente chegou a andar 30, 40 mil passos por dia, lá no Canadá, na época, a gente caminhava bastante, é, aqui no México também, a gente tem andado muito, e ela é, guerreira, tipo, faz oito meses, usando direto, e ainda não tem, não tem nada, não estragou, nada, assim, a do Rafa, tá um pouquinho gasta, assim, embaixo, porque ele começou a usar muito antes da viagem, para testar, eu coloquei ela no pé, tipo, uma semana antes de viajar, até ele dizia, ah, amor, você tem que testar a sua bota, tem que usar para amaciar, não precisou amaciar, ela nunca me machucou, assim, eu sou muito, muito, muito feliz com a minha bota, da snack, e eu acho que, se você vai viajar, é um bom investimento, assim, não é barato, a gente sabe que não é barato, mas é um cuidado muito necessário, assim, que vai evitar sérios problemas, a gente já viu muito relato, de gente que viaja, tem problema com bolha, no pé e tal, e, sério, foi o melhor investimento, que a gente fez até hoje, até ela veio, ela veio num saquinho, num saquinho de TNT, que eu trouxe junto na viagem, porque a gente coloca as nossas roupas, para quando usa, né, fica a roupa suja, então vai, tipo, para deixar separada das outras coisas, e, eu sou muito suspeita de falar, não é uma propaganda, assim, é, tipo, coração de mochileiro, para coração de mochileiro, sabe, porque realmente foi um bom investimento, e valeu cada centavo, cada centavo mesmo, então, se você, claro, tiver condições, né, de comprar uma bota, importada, e tal, tem muitos, muitas outras no mercado, que a gente sabe, mas, é, a Snake tem a mesma qualidade, assim, todo esse, esse cuidado aqui, desse tecido, que não, que é impermeável, sabe, ele é respirável, o pé fica muito bem cuidado, e, é isso aí, valeu muito a pena. eu trouxe também, para a viagem, um all-star, um all-star, um all-star, porque, às vezes, a gente tem umas caminhadas mais curtas, ah, eu quero sair agora aqui, para ir ali na padaria, comprar alguma coisa, para não colocar a bota, né, amarrar aquele monte de cadarço, tal, às vezes é muito quente, tal, então, eu coloco o all-star no pé, sem meia mesmo, e vou ali rapidinho, resolvo o que precisar, assim, é pequeno, não ocupa muito espaço, é, o Rafa não tem, ele só tem a bota, ele usa a bota em tempo integral, e também está, está super feliz com a, com a escolha dele, mas eu tenho essa segunda opção aqui, e um chinelinho também, né, a Baianas, ganhei da minha amiga Maiele, essa daqui antes de viajar, né, cheia de cachorrinhos, eu adoro, e é muito importante também, para a hora de tomar banho, porque a gente fica em alguns lugares, meio trechos, às vezes, e não dá para botar o pezinho no chão, no banheiro, né, tem um lugar que é meio complicado o negócio, então a Baianas salva a vida nessas horas, principalmente no banho, e agora, vamos passar para a fase dos eletrônicos, vou mostrar para vocês o que eu carrego de eletrônicos na mochila, por aqui, vou mostrar para vocês o que o Grindr, e aqui sim,